Sejam bem-vindos de volta a Batcaverna, aqui é o Gabriel, e hoje vamos ligar novamente o Batcomputador para buscarmos mais referências do Morcego. Hoje vamos analisar o filme O Cavaleiro das Trevas, considerado por muitos o melhor filme do Batman até hoje. Então, vamos lá! A máscara do Coringa invoca o disfarce do Coringa de César Romero, utilizado num episódio do seriado dos anos 60. Não é bem uma referência, mas temos nesse canto um pôster perdido do Homem-Aranha 3. A revelação da identidade do Coringa num assalto a banco ocorreu de forma parecida em Batman número 9. As pessoas vestidas de Batman parece uma inspiração dos filhos do Batman que apareceram em Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Esse negócio de liberar a cena do crime para o Batman investigar já aconteceu diversas vezes, mas aqui parece uma referência ao Batman Monge Louco, já que envolve também a confiança de outros policiais além do Gordon. Quanto você... Essa é aquela referência de desaparecer de novo. Bruce Wayne morando numa cobertura no centro da cidade vem de Batman 217, quando ele decide mudar tudo após o Robin ir para a faculdade. No mesmo período em que ele se muda, o Batman utiliza uma Bat-caverna na zona central de Gotham. Alfred cuidando dos ferimentos do Batman é algo corriqueiro nas HQs. A mesma referência do Begins homenageando uma arte do Alex Ross. Essa cena é uma referência ao caso Longo Dia das Bruxas, na qual Harvey Dent está numa cruzada contra os mafiosos da cidade. Salma Roney é um personagem importante na HQ Longo do Dia das Bruxas. Essa cena faz referência à origem do Duas Caras. Na original, um dos interrogados lança um ácido na cara do Dent, que acaba virando duas caras. E isso é uma piadinha ao Batman do Michael Keaton, que constantemente reclamava de não poder mexer o pescoço durante as filmagens. Na verdade, em ano 1, o Gordon suspeitou que Harvey Dent pudesse ser o Batman, então essa frase não está totalmente sem referência. Além disso, Harvey Dent já foi o Batman numa história Elseworld. Essa cena remete a um clássico painel do Longo Dia das Bruxas. O Coringa contando diversas histórias diferentes sobre a sua cicatriz é uma referência à piada mortal, na qual ele prefere um passado de múltipla escolha. Esse voo estiloso lembra muito aquele do Batman Returns. Batman geralmente deixa criminosos para a polícia com algum tipo de bilhete, como aconteceu na Detective Comics Comics nº 615. Quem vai para a rua somos nós. O Batman fake morto pelo Coringa vem de uma história clássica do palhaço do crime da Detective Comics 476. Além disso, deixar cartas do Coringa em suas vítimas é algo clássico que vem desde a sua primeira aparição em Batman nº 1. O Coringa aparecendo na TV para anunciar os seus crimes também vem de Batman nº 1, só que na época ele utilizava rádio. Parece que a tecnologia acompanhou seus planos, mas ele já fez algo parecido na TV e foi na Detective Comics 469. Essa frase remete à teoria do Hugo Strange de que o Batman é o grande responsável pelo surgimento dos vilões em Gotham, oriunda de Batman acossado. O cara daqueles comerciais de campanha horrorosos? Eu acredito em Harvey Dent. É, belo slogan Harvey. Esse negócio de festa beneficente para arrecadar fundos saiu direto da história Batman Dark Detective de Steve Engelhardt. Na mesma festa, um antigo par romântico do Bruce aparece com um novo namorado. E a festa é interrompida pelo Coringa. E olha só essa pessoa que a Silver Sun Cloud estava namorando na época. É igualzinho ao Harvey Dent do filme. Além disso, a frase eu acredito em Harvey Dent vem do longo dia das bruxas. Esse é o senador Patrick Leary, que é um fã de longa data do Batman e que já apareceu em diversos filmes do Morcego. Pode ser coincidência, mas o Coringa jogando seus capangas contra o Batman remete muito ao seriado dos anos 60. E como Nolan já falou que é fã do seriado, é possível que seja uma referência mesmo. Tem que possa ajudá-lo, Sr. Rees. O Sr. Rees é uma referência ao Charada, já que o seu nome em inglês é um trocadilho com a palavra mistério, da mesma forma que o nome Edward Nygma faz com a palavra enigma. O que você está construindo para ele agora? Um foguete espacial? A Bat-Nave espacial realmente existe, como podemos ver na capa de Batman 59. O Coringa de policial saiu de Batman nº 1. Esse negócio do Gordon fingir a própria morte para enganar o criminoso aconteceu de forma parecida no Longo Dia das Bruxas, só que no lugar do Gordon foi o Harvey Dent. Essa cena com essas cores e essa música é muita coincidência para não ser uma referência aos filmes do Joe Schumacher. A Rachel, não querendo ficar com Bruce, sabendo que ele é o Batman, vem do arco do Steve Engelhard estranhas aparições, na qual o Silver Sun Cloud descobre a identidade do Bruce e decide terminar o namoro entre os dois. Esse confronto frente a frente invoca o duelo entre os dois no filme de 89. Esse negócio da máscara ter proteção aparece toda hora nas HQs, como por exemplo em Batman 609. Nada, sem identificação digital, DNA ou dental, roupas sob medida, sem marcas, nada nos bolsos, só facas e fiapos. Isso vem da essência do personagem do Coringa, na qual nem o Batman possui informações de onde ele veio. Você é um rato que mata por dinheiro. Não fale como um tira, você não é. Nem se quisesse ser. Essa frase remete ao Homem que Cai, pois o Bruce chegou a trabalhar para o FBI num pequeno espaço de tempo, mas largou porque não aguentava a burocracia. Eu só estou na vanguarda. Onde estou? No confronto em Arkham na Piada Mortal, o Batman também perdeu o controle conversando com o Coringa, só que na HQ era um Coringa falso. Ele está na rua 52 250. Essa referência é obscura. O Harvey está na rua 25052, que em inglês se lê 25050, que significa 25050, que lembra meio a meio e dois. E olha só, foi nessa rua que a Rachel morreu, dando origem ao Duas Caras. Coincidência? Eu acho que não. Melhor do que você. Esse cacuete dos lábios que o Heath Ledger faz toda hora com a boca pode ter sido inspirado na história O Palhaço à Meia-Noite, que é um conto de terror feito pelo Grant Morrison, publicado em Batman 663. O que é bem possível, já que as filmagens do filme começaram em abril de 2007, e essa HQ saiu no mesmo mês. Duas possíveis referências aqui. Em Batman 81, o Duas Caras recebe uma cirurgia que corrige o problema de seu rosto, mas ele volta a ser o Duas Caras após uma explosão durante um assalto. A outra acontece em Batman Dark Detective, na qual um clone do Duas Caras é pego numa explosão em uma armadilha do próprio Coringa. O Coringa queria ser preso. Ele queria que eu trancasse ele lá. Em Central de Gotham, o plano do Coringa também envolvia ser preso de propósito. O visual do Duas Caras é diretamente inspirado no longo dia das bruxas. Oi. No uniforme do Coringa está escrito o nome Matilda, que é o nome da filha de Ray Fledger. Esse negócio do olho do Batman mudar de cor já aconteceu diversas vezes nos quadrinhos, como em Batman 647 e no próprio Animated Series. O Coringa está com o pé de cabra. Soa familiar. O Batman perde a visão temporariamente e o Coringa se aproveita para atacar. Aconteceu exatamente isso em A Piada Mortal. Que lá no fundo todos são podres como você. Só você é podre. Esse discurso é um plano bem parecido com o que ele teve na Piada Mortal. Uma alusão à morte do Coringa de Jack Nicholson. Mas ao contrário de Keaton, Bale salvou o vilão da morte certa. Além disso, algo semelhante também aconteceu em Batman nº 1. Vão precisar de muitas celas do jeito que o povo desta cidade anda perdendo a cabeça. Outra referência à teoria do Hugo Strange, na qual o Batman está incentivando as pessoas a se tornarem vilãs. Loucura, como você sabe. É como a gravidade só precisa de um empurrãozinho. Aqui temos a Piada Mortal na sua essência. Só que no lugar de Gordon, o Coringa manipulou o Harvey Dent. No ano 1, o Batman também salva o filho do Gordon de uma queda. E bem, essas são as referências de Cavaleiro das Trevas. Esquecemos de alguma? Gostou ou não gostou? Comente aqui embaixo. E não deixe de se inscrever na Batcaverna para ficar sabendo tudo sobre o Batman. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.